Sei que agora é tarde pra botar as coisas no lugar Mas se quiser voltar não existe hora e nem lugar Então fuja da dor que existe o amor E amor entre nós nunca faltou Eu sei que nunca faltou Eu quero dizer que nunca pensei em como viver mais por você Eu me apaixonei intensamente por você Minha louca menina Me apaixonei Sei que errei se esse zangô ainda está brava ainda Me apaixonei O mundo gira e você gira em toda minha volta Então volta pra mim Volta pra mim Eu me apaixonei Intensamente por você Minha louca menina Me apaixonei Sei que errei se esse zangô ainda está brava ainda Me apaixonei O mundo gira e você gira em toda minha volta Então volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Sei que agora é tarde pra botar as coisas no lugar Mas se quiser voltar não existe hora e nem lugar Então fuja da dor que existe o amor E amor entre nós nunca faltou Eu sei que nunca faltou Eu quero dizer que nunca pensei em como viver mais por você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Intensamente por você Minha louca menina Me apaixonei Sei que errei se esse zangô ainda está brava ainda Me apaixonei E o mundo gira e você gira em toda minha volta E então volta pra mim Volta pra mim Eu me apaixonei Intensamente por você Minha louca menina Me apaixonei Sei que errei se esse zangô ainda está brava ainda Me apaixonei Me apaixonei E o mundo gira e você gira em toda minha volta E então volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Vambora 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 Festa de lago Sadiba chegou O carro embrasado E a galera fica olhando O porta-malas Bagaçando Entrou no fluxo Sadiba Chegou O carro embrasado E a galera fica olhando O porta-malas Ao meu comando Rei Aumentar E no instante O som E as meninas Se prepara para balançar o bumbum Ao meu comando Aumentar E no instante O som E as meninas Preparada Para balançar o bumbum Suspendo Porta-malas E custo O módulo Ativa E as novinha E as novinha As novinha Assina o comando No som do meu carro E as novinha E as novinha As novinha Assina o comando No som do meu carro E as novinha Vai até embaixo As novinha Vai até embaixo As novinha Vai até embaixo No comando No som do meu carro E as novinha E as novinha E as novinha Assina o comando No som Essa é pra tocar No seu radinho E equalizar o seu paredão Chegou a transformação E ao meu comando Aumentar E o instante O som E as meninas Se prepara Para balançar o bumbum Suspendo o porta-mala Eu estou com o módulo ativado E as novinha E as novinha Vai até embaixo As novinha Vai até embaixo No comando No som Do meu carro E as novinha E as novinha As novinha Assina o comando Do som E ao meu comando Aumentar E as novinha E as novinha E as novinha Se prepara Para balançar o bumbum 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 Se é conhecido e toma 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 Se é conhecido e toma 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 Tem mulher que se acha Coca-Cola Quando chega na hora H Não faz porra nenhuma Toma Aquela que se rir de cenoura H Não sabe fazer nada Eu gosto daquelas que tenta E faz a cara de safada Aquela que se rir de cenoura H Não sabe fazer nada Eu gosto daquelas que tenta E faz a cara de safada Ou não sabe jogar Mas sabe montar Não sabe jogar Mas sabe montar Ô monta 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 Não pula Pula Monta 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 Eu disse Monta 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 Não pula Pula Monta 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 Não pula Pula um dedinho na boca Outra mão Me segura Dedinho na boca Nossa mão Me segura Segura Monta Mota Monta no pula-pula Monta no pula-pula Eu disse monta, monta Monta no pula-pula Monta, monta E pina bondinha se joga Empina bondinha se joga agora Empina a bundinha e se joga Lamborghini não faz propaganda dos seus produtos Mas todo mundo sabe que é bom Aquela que se rir de cenoura H não sabe fazer nada Eu gosto daquelas que tenta e faz a cara de safada Não sabe jogar mas sabe montar Monta, 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 monta no pula, pula Monta, monta, monta no pula, pula Eu disse monta, monta, monta no pula, pula Monta, monta, monta no pula, pula Pula um dedinho na boca, outra mão me segura Segura, segura, monta, monta, monta no pula, pula Monta, monta, monta no pula, pula Eu disse monta, monta, monta no pula, pula Monta, monta, monta no pula, pula Enfim na bundinha se joga Enfim na bundinha se joga agora O mota, mota, mota no pula, pula Oh mota no pula, pula Eu disse O mota, o mota, o mota no pula, pula O dedinho na boca, a mão me segura O mota, o mota, o mota no pula, pula O mota, o mota, mota no pula, pula Eu disse montar, montar, montando pula, pula, montar, montar Na festa de chácara tem whisky, cerveja, cachaça O que é que não pode faltar? É a mulherada e também a colaboração Sabe por quê? Contratei um carro com paredão Se liga na lista de contrato Quando ele aumentar o som A galera toda vai embaixo Se liga na lista de contrato Quando ele aumentar o som A galera toda vai embaixo Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí Pra descer, quebra aí, quebra aí, quebra aí Volto pra descer, quebra aí, quebra aí, quebra aí Eu volto pra descer, quebra aí, quebra aí Eu volto pra descer e aproveita desse lipã E olha só como a novinha faz, o cordão já tá todo enfiado Vai mamãe representa pro papai, aproveita desse tipo E olha só como a novinha faz, o cordão já tá todo enfiado Vai mamãe representa pro papai Quebra aí, quebra aí, quebra aí, bota pra descer Quebra aí, quebra aí, quebra aí, bota pra descer Eu volto pra descer Eu volto pra descer Contratei um carro com paredão Se liga na lista de contrato Quando ele aumentar o som A galera toda vai embaixo Contratei um carro com paredão Se liga na lista de contrato Quando ele aumentar o som A galera toda vai embaixo Quebrai, quebrai, quebrai Boto pra descer Quebrai, quebrai, quebrai Quebra aí, quebra aí, boto pra descer Quebra aí, quebra aí, eu boto pra descer Não bati nada com nada, mas toma a pancada, larga Chacoalha a raba, a raba vem, vem Esse solinho é demais, né? Ele vira um paraguai, né? É pra curtir o aulão sim, pra bater no seu paredão Esse solinho é demais, né? Ele vira um paraguai, né? É pra curtir o aulão, curtir o aulão, pra bater no seu paredão Esse solinho é o cala e se joga, mas não vê, chacoalha a raba Chacoalha a raba, a raba vem, vem Não bati nada com nada, mas toma a pancada, larga Chacoalha a raba, a raba vem, vem Vem na cabeça, vem de mim, vem, vem Esse solinho é demais, né? Ele vem do paraguai, né? É pra curtir o aulão sim, pra bater no seu paredão Esse solinho é demais, né? Ele vem do paraguai, né? É pra curtir o aulão, curtir o aulão, pra bater no seu paredão Esse solinho é o cala e se joga, mas não vê, chacoalha a raba Chacoalha a raba, a raba Não bati nada com nada, mas toma a pancada Chacoalha a raba, a raba vem, vem E chega, me beija, me joga na cama Tirar minha roupa, falar que me ama, ainda está com medo Com medo de se apegar Só que eu beijo com mais desejo Digo pra ela, conquisto esse preto, como não apego Se o oposto se atrai E ela vai sentando, a zorra tá deslocando Tá facilitando, com um grito eu te amo Devagar no movimento, devagar no movimento Tá chegando o veneno, eu digo para Aumentando o veneno, 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 aumentando o veneno. Aumenta no movimento, um pirraça Me chega, me beija, me joga na cama Tira minha roupa, fala que minha mãe ainda está com medo Como eu tô nem se apegar, só que eu beijo com mais desejo Digo pra ela que eu pisto esse preto com fuma um papigo Se uma voz se atrai, ela vai sentando A zorra tá deslocando, tá facilitando Com um grito eu te amo e devagar no movimento Tá chegando no veneno, eu digo para E ela pirraça e aumentando o movimento Aumentando o movimento, aumentando o movimento Pirraça e aumentando o movimento Aumentando o movimento, aumentando o movimento Pirraça e aumentando, aumentando E aumentando o movimento, aumentando o movimento, aumentando o movimento Que raça! Essa é pra tocar no seu radinho e equalizar o seu paredão Que swing é esse rapaz? Ah! Transformações Só manda com o Rick e adora os envolvidos Quer sair comigo, mas ela corre perigo Me chama de meu bem, me chama de negão Não se vou vir com qualquer um não, não se vou vir com qualquer um não E ela é Patrícia e também é malandra Mas de mim ela tem confiança e me chama de amor Fica de quatro, olha que posição Me chama e eu vou Eu vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar e eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar e eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar bem O povo anda com o Rick e adora os envolvidos Quer sair comigo, mas ela corre perigo Me chama de meu bem, me chama de negão Não se move com qualquer um não, não se move com qualquer um não E ela é Patrícia e também é malandra Mas em mim ela tem confiança e me chama de amor Fica de quatro, olha que posição Me chama e eu vou, eu vou botar, vou botar, vou botar Com força, vou botar, vou botar, eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar Com força, vou botar, e eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar Com força, vou botar, vou botar, eu vou botar Sem dó, vou botar, vou botar, vou botar Com força, vou botar, vou botar Vai, 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 vai Toma catucada No tesouro da malvada Toma catucada E desse jeito ela se amarra Toma catucada Pra tocar no ciladinho igualizar seu paredão Toma a catucada, toma a catucada, toma a catucada Catucada, catucada e desejo que ela se amar Eu vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar e eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar e eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, eu vou botar com força Vou botar, eu vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar, vou botar sem dó Vou botar, vou botar, vou botar com força Vou botar, vou botar Vou dar sua garrafa de óleo de pá Que hoje eu vou raiar o dia Me arrumo todo atrás do tesouro Que ela esconde embaixo da calcinha Hoje é sem hora pra parar E eu não quero falcatrua Desce comida, desce a bebida Que eu quero você toda no ar Doce limite, limite aqui pra mim é viver Eu quero você, sei que você me quer Então me se envolve Eu não solto a rua pra poder te buscar Aquela lua Sou apenas conquistador barato E quero te levar pro meu quarto Toda boa Vai ser um tal de um love extremo Vai ser um tal de um love extra Você já entendeu o que eu quero dizer Nem queira saber onde eu quero chegar Vai ser um tal de um love extremo Vai ser um tal de um love extra Você já entendeu o que eu quero dizer Nem queira saber onde eu quero chegar Vai ser um tal de um love extremo Vai ser um tal de um love extra Você já entendeu o que eu quero dizer Nem queira saber onde eu quero chegar Vai ser um tal de um love extremo, vai ser um tal de um love extra Não sei nem entender o que eu quero dizer, nem quero saber onde eu quero chegar Toda essa garrafa de ódio pá, que hoje eu vou raiar o dia Me arrumo todo atrás do tesouro que ela esconde E hoje é sem hora pra parar, e eu não quero pão catrua Desce comida, desce a bebida que eu quero vocês Estou sem limite, limite aqui pra mim é viver E eu quero você, sei que você me quer, então vem se envolver Eu não sou doa pra poder te buscar aquela lua Sou apenas conquistador barato e quero te levar pro meu quarto Tanta nua, vai ser um tal de um love extremo, vai ser um tal de um love extra Não sei nem entender o que eu quero dizer, nem quero saber onde eu quero chegar Vai ser um tal de um love extremo, vai ser um tal de um love extra Você nem entender o que eu quero dizer, nem quero saber onde eu quero chegar Vai ser um tal de um love extremo, vai ser um tal de um love extra Você nem entender o que eu quero dizer, nem quero saber onde eu quero chegar Vai ser um tal de um love extremo, vai ser um tal de um love extra Você nem entender o que eu quero dizer, nem quero saber onde eu quero chegar